Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um se arrume comigo aqui no hotel. Como vocês perceberam, eu tô na praia, né? Eu cheguei da praia agora, já postei um vlog aqui no canal e eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Vai lá, dá uma olhadinha, mas o vídeo de hoje vai ser um se arrume comigo, porque gente, eu tô completando 33 anos de casado hoje e eu vou me arrumar com vocês. Vou sair pra jantar aqui no hotel mesmo e eu vou mostrar pra vocês o se arrume comigo, vou mostrar o look, então não sai daí não e vamos se arrumar comigo? Bom meus amores, vou começar o se arrume comigo lavando meu cabelo, porque gente, meu cabelo tá muito embaraçado. Como vocês viram no vídeo anterior, né, do vlog aqui que eu fiz, é, aqui da praia do Pontal, aqui em Portinho, vocês perceberam que a gente andou de boca e meu cabelo, gente, ele tá assim muito, mas muito ressecado mesmo com o vento. Então eu vou usar essa linha aqui que eu mostrei já pra vocês, vocês já conhecem, que é a linha Nativa Espada Boticário, né? Eu vou usar o shampoo, vou usar o condicionador e vou usar essa hidratação aqui, gente. Gente, essa hidratação aqui é maravilhosa, eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Ela é 3 minutinhos também, rapidinho, ela, ela, é, tem proteínas, ela é muito boa, é da Bioderme, gente, ela é muito boa mesmo. 3 minutinhos no banheiro, super cheirosinha, então esse é o kitzinho que eu vou usar agora, né, pra lavar o cabelo, tá bom? Meus amores, olha como meu cabelo ficou bem sedoso, bem macio mesmo, gente. Gente, essa hidratação que eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo, que é rápida, gente, é muito boa mesmo. Eu não tinha mostrado naquele vídeo que eu fiz pra vocês de só produtos pro cabelo, mas esse é outro produtinho também que eu amo, amo mesmo. Gente, eu começo usando esse Prime aqui, ele é um Prime e ele também, gente, tá vendo, ó, eu não sei se tá dando pra vocês enxergarem. Esse Prime aqui eu já mostrei no outro, no outro, se arrume comigo, mas, gente, ele é muito bom. Além dele, é, fechar os poros e tudo, ele hidrata a pele, é muito bom. Ó, já tô vermelhinha aqui do sol e eu vou começar o nosso, a nossa maquiagem e vou dar uma acelerada aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A maquiagem ficou assim, olha só, tá tudo improvisado aqui, mas ficou assim, ó, botei esse batonzão vermelho, né? Agora, como eu falei pra vocês que eu gosto sempre, é de dar uma enroladinha no cabelo, pra dar aquele volume, né? E depois eu vou voltar e vou mostrar pra vocês o look completo, tá certo? Mas antes eu vou dar uma enroladinha no cabelo. Depois a maquiagem já tá pronta, agora eu vou dar um jeitinho no cabelo. No outro vídeo que eu fiz, se arrume comigo, eu mostrei pra vocês um apliquezinho que eu uso no cabelo, coloquei aqui pra dar um volume, tá vendo? Agora eu vou fazer só uns cachinhos e tudo, né? E volto já já mostrando o meu look, tá certo? Vou começar aqui, eu divido o cabelo assim, tá vendo, gente? Eu divido o cabelo e vou pegando. Como meu cabelo é pouquinho, então não tem dificuldade. Eu vou pegando só esses aqui de trás, tá vendo? Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo, né? Pra ser mais dinâmico aqui o nosso vídeo, tá certo? Mas eu pego aqui assim, ó, e enrolo aqui, ó. Tá vendo, ó? Bom, meus amores, meu cabelo ficou assim, maquiagem também. Só que eu esqueci de colocar o rímel, mas daqui a pouco eu coloco. Eu vou usar esse produtinho aqui, ó. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, que eu uso sempre pra fixar um pouquinho os cachos. Fazer assim, ó. Bom, gente, ficou assim, tá vendo? Eu vou soltando os cachinhos e vai ficando bem bacana mesmo, tá vendo? A maquiagem, tá vendo? Eu coloquei esse batonzão. Agora eu vou colocar o rímel, como eu falei pra vocês que eu tinha esquecido, né? Esse rímel aqui da Ruby Rose. E, gente, todos os produtos que eu usei vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Porque é quase os mesmos produtos que eu usei naquele Se Arrume Comigo, que já tem aqui no canal, tá? Vou colocar o rímel, vou voltar e vou mostrar o look completo pra vocês, tá certo? Aguarda aí. Bom, meus amores, e o look de hoje vai ser esse vestidinho. Ele tem essa parte, gente, ó, de linho. Tem esse cintozinho aqui, com esse detalhe aqui em madeira. Vou usar também essa rasteirinha que vocês já devem ter visto, que é sapatinho de luxo que eu ganhei do meu esposo, né? Então, gente, essa sandália é bem confortável, bem delicada mesmo, né? E eu não vou usar salto, porque como vocês sabem, eu tô na praia. Então, não cabe usar salto aqui, né? Uma rasteirinha vai bem. E essa é super fofa. Esse brinco aqui, ó, bem bonitinho mesmo. Esse anel, não vou usar bolsa, tá, gente? Vou só levar o celular na mão. Então, ó, o look... Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse Arrume Comigo. Gente, foi tudo improvisado, mas eu espero que vocês gostem. Deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa aí, mulheres, notificações pra não perder nenhum vídeo. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou fazer muito mais, tá certo? Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!